O curso de Direito da Docton Caratinga promoveu na noite desta quarta-feira um mini curso de atualização sobre Direito do Consumidor e a nova Lei do Superendividamento. O curso é o resultado de uma parceria da Docton com a oitava subseção da OAB Caratinga, conforme destacou a diretora Flávia Bastos e o coordenador dos cursos de Direito da Docton, Patrick Martins. A gente fica muito feliz com essa parceria com a oitava subseção da OAB. Quero agradecer aqui em nome do Dr. Samuel, em nome de todos os membros da diretoria da OAB, esse laço que a gente se estreita a cada dia. A OAB é uma instituição tão séria, a OAB aqui de Caratinga, que completou em agosto os 90 anos. Então, nós aqui, enquanto Docton, enquanto Casa da Educação, a gente busca parceiros sérios, parceiros que vêm somar. A gente que completa esse ano 50 anos de ensino superior, vem através da OAB oferecer esse mini curso com a professora Fernanda, com a professora Juliana, na área do Direito do Consumidor. Então, a gente espera que essa seja a primeira de muitas palestras da OAB aqui, não só na Docton Caratinga, mas em toda a rede Docton, que é a maior rede de ensino jurídico de Minas Gerais. A parceria da Docton com a Escola Superior de Advocacia. Nós já temos aqui uma tradição em Caratinga de vários eventos feitos junto com a Ordem dos Advogados do Brasil. Uma parceria que já dura aí quase que duas décadas de curso de Direito também de parceria com a OAB. E hoje a gente está fazendo aqui, recebendo os alunos do curso de Direito, para um curso de atualização de Direito do Consumidor, sobre a nova lei do superendividamento, que foi aí promulgada no Brasil recentemente. E aí duas advogadas e professoras, que são da Escola Superior de Advocacia, estão aqui com a gente, recepcionando nossos alunos, trazendo aí mais um dos inúmeros eventos que a Docton já fez e continua fazendo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Está recebendo as professoras aqui. O vice-presidente da oitava subseção da OAB Caratinga, Adir de Oliveira Júnior, ressaltou o trabalho em conjunto com a Docton e explicou que o curso é resultado de outra parceria de sucesso com a Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais. A oitava subseção, em parceria com a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, está no intuito de divulgar os estudos e disseminar as alterações de leis, vem ministrando cursos em várias localidades do interior para poder atualizá-los para os profissionais. Nesse sentido, para nós, aqui da oitava subseção, é um prazer imenso estar recebendo duas palestrantes de renome, conhecedoras da lei e da reforma que sofreu as alterações, para poder estar ministrando esse pequeno curso para os alunos aqui da Docton, que celebram a parceria com a nossa subseção. É uma lei que vai atualizá-los e já vai inseri-los no mercado com o conhecimento de uma lei muito atual, que amplia o leque de atuação, muito especialmente junto ao Código do Consumidor. É muito importante, gratificante receber duas professoras de renome da ESA, e é uma parceria que está rendendo bons frutos, e a nossa subseção, muito satisfeita, de estar aqui, sendo inclusive recebido pela instituição. As palestrantes e membros da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais destacaram o objetivo da ESA, em levar o conhecimento de qualidade para as cidades do interior do Estado. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar e agradecer a Rede de Ensino Docturno, que é uma das maiores redes de ensino jurídico do país, salvo engano, do Estado de Minas Gerais. Gostaria de agradecer também à OAB. O nosso objetivo, antes de falar um pouquinho sobre o curso e essa atualização desta lei do superendividamento, que veio para acrescentar alguns requisitos no Código de Defesa do Consumidor, eu gostaria de deixar aqui registrado o objetivo principal da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas, juntamente com o presidente Sérgio Leonardo, que é o presidente da OAB Minas Gerais, e com o professor Walter Lobato, que é o nosso diretor-geral da ESA, que o objetivo deles é interiorizar a Escola Superior de Advocacia, trazer o ensino de qualidade, levar o ensino de qualidade até os interiores, às cidades do interior, para poder melhor qualificar na prática e na teoria os profissionais do direito, os nossos colegas do direito. Então, esta parceria com instituições de ensino e com a OAB das subseções é de suma importância para que esta interiorização se torne cada vez mais um sucesso. É o grande desafio da Escola Superior de Advocacia, é realmente interiorizar o ensino jurídico para os egressos em direito e para os advogados também. Hoje nós vamos trazer o curso de atualização em direito do consumidor e a lei do sobreendividamento, que é uma legislação nova, recente, do ano passado, que muita gente ainda tem algumas dúvidas sobre a operacionalização dessa legislação. Então, a gente quer destacar esse ponto, essa importância dessa legislação nova e trazer os alunos para o interesse jurídico com a ESA, com o apoio da Docton para a gente. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Docton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse docton.edu.br. Docton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado. Já aproveitou a promo-week de crédito consignado do Cicobi Credit Cooper? A promoção vai do dia 11 a 31 de outubro, com condições especiais para vocês. Aposentados, pensionistas, do INSS, LOAS, servidores estaduais, municipais e federais. Passem uma agência e confira as nossas condições, com taxas reduzidas em até 32%. Crédito consignado, Cicobi Credit Cooper. Cicobi Credit Cooper. Legenda Adriana Zanotto